E aí pessoal, vamos lá para mais uma aulinha de física, a segunda maior paixão nacional, a primeira sem dúvida é a matemática e antes de começar essa aula vou pedir para vocês, se vocês gostarem do vídeo, cliquem lá em gostei, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações ali através do sininho. Na aula de hoje nós vamos ver gráfico da função horária do MUV. Como a função horária do MUV é de segundo grau, o gráfico correspondente será uma parábola, como a gente sabe em matemática. Aqui a variável T, nós temos um gráfico S em função de T e a variável T, ela está ao quadrado, então, portanto, o gráfico da função horária será uma parábola. Isso aqui é a função horária do MUV que nós vimos na aulinha passada. Quando a concavidade da parábola for para cima, a aceleração escalar é positiva. Concavidade para cima, aceleração positiva. Mas se for para baixo, a aceleração é negativa. Concavidade para baixo, aceleração negativa. O vértice da parábola nos informa quando a velocidade do móvel é nula e quando o movimento, ou melhor, quando o móvel muda o sentido do movimento. Então, aqui nós temos o vértice em T'. Aqui em T' a velocidade é nula e a partir de T' o movimento muda o sentido. Para T' temos v igual a zero, antes de T' o movimento retardado, antes de T' o movimento retardado, depois de T' o movimento acelerado. A partir daqui, movimento acelerado. Vamos fazer um exercício. Observe o gráfico abaixo e informe. Então, nós temos aqui um gráfico no espaço dado em metros, S em função de T. Aqui nós temos o 3, e aqui nós temos o tempo igual a 4. Aqui o espaço em 3, tempo 4. Qual o espaço inicial? Em que momento o móvel muda o sentido do movimento? E se a aceleração escalar é positiva ou negativa? Resolução. S0 é igual a 3 metros, espaço inicial é igual a 3 metros. S, espaço inicial é igual a 3 metros. T é igual a 4 segundos. Quando o móvel muda o sentido do movimento, em T é igual a 4 segundos. E a aceleração é positiva, pois o gráfico tem concavidade para cima. Propriedade. O coeficiente angular do ângulo θ, formado pela reta tangente à curva, com direção do eixo T dos tempos, nos dá o valor da velocidade escalar no tempo T considerado. Então, aqui nós temos uma função horária do MUV. Aqui nós temos uma reta tangente à função. O ângulo formado entre essa reta tangente e a direção, que é essa reta aqui do eixo T, essa reta aqui pontilhada é paralela, você vê que é paralela com o eixo T dos tempos. Então, esse ângulo formado aqui, entre a reta tangente e a direção do eixo T dos tempos, nos dá um ângulo θ, que é o valor da velocidade escalar no tempo T considerado. Está ok, pessoal? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho